No podcast da Rádio Musical FM, Lana Holder é confrontada pelo pastor César Cavalcante em seus argumentos ao tentar defender que a palavra de Deus não é contra a união homoafetiva. Não disse que tem três textos que condenam a homossexualidade, eu disse que são três textos que condenam relações homogenitais relacionadas a culto pagão. O que você chama de homogenitais, para eu entender? Atos homogenitais. Então, o que você chama de atos homogenitais? De dois homens, de duas mulheres. Sexo entre os iguais. Sim, relacionado a um culto pagão. Da mesma maneira que se houver esse sexo heterossexual, heteronormativo, para um culto pagão também vai ser condenável. Da mesma maneira. Então, o desafio é... Entendi. Você está dizendo que quando a Bíblia condena no Antigo Testamento, é porque tem... No bojo da condenação do sexo, tem a ver com um culto pagão. A prostituição cultual. A prostituição cultual. Legal. Independente do gênero. Mostra isso no texto. Sim, em Levítico, se você vê o contexto... Mostra o texto. Mostra, mostra. O contexto. Agora mesmo. Onde está o paganismo ali de religião? Dentro do contexto de Levítico 18. Ok? Se a gente for em Levítico 18 e Levítico 20, eu não estou falando de um texto, pastor. Agora não tem mais texto. Não, eu estou falando de um contexto... Não, todo o tempo eu falei de contexto. Eu falei que o que a gente não pode... Mas o que é contexto? Contexto é o que está em volta do texto. É o antes e o depois. Isso. Tem dois tipos de contexto. Nesse contexto... Pelo jeito que você fez teologia, é legal. É legal conversar com quem manja. Tem contexto imediato e contexto remoto. Sim. Você está falando do contexto imediato ou do remoto? Eu estou falando dos dois contextos. Então, apresenta ele no bojo do texto. Em volta ali do texto, pode ser perto. Eu tenho tempo para ler Levítico 18, para ler Levítico 20. Porque eu vou ter que ler todo o contexto. Porque nesse contexto, não só fala da questão relacionada a atos homogenitais. Fala da prostituição cultural. Então, tudo que está relacionado à prostituição cultural, seja entre heterossexuais, seja entre homossexuais, vai ser condenado. Então, agora é difícil mostrar isso no texto, né? Porque você sabe que essa é uma compreensão teológica sua. Mas não textual. Não tem texto nem contexto. Então, o senhor faz assim, ó. Você tem uma interpretação de Levítico 18, dizendo o seguinte. Aqui onde fala isso, é por causa disso, disso, disso. Aí eu respeito. Sim. Agora, se você disser assim, é por causa disso, disso, por causa desse texto, aí beleza, é só apresentar o texto. Porque o maior problema da gente hoje, é a gente pegar esses textos isolados, para condenar milhares de pessoas. Quando o senhor fala assim, Deus aceita a gente como a gente é. Sim, eu nunca neguei isso. Não, eu disse que Deus não aceita a gente como a gente é. Não, que Deus recebe a gente como nós somos e nos leva. Exato, exatamente. Entendeu? Então, isso é óbvio. Isso a gente sabe. Agora, a pretensão é a gente dizer isso para um homossexual, e falar que ele precisa sublimar a sua sexualidade. É o mesmo de eu chegar para o senhor, para o senhor, e falar assim, Deus te ama assim como você é hétero, tá? Mas você não pode ter relações com uma mulher. Você não pode viver a sua sexualidade. Olana, o convite de Cristo para o discipulado é esse. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente e segui-lo. Então, o heterossexual também tem de refrear seus impulsos. Não é... Essa não é uma exigência imposta exclusivamente para o homossexual. Agora, em Romanos capítulo 1, como que vocês lidam o contexto de Romanos capítulo 1? Também há uma prostituição cultual aí? Totalmente. Paulo está falando da idolatria. Do início ao fim do capítulo 1º de Romanos, o contexto da sociedade romana era uma sociedade completamente idólatra. Paulo está falando porque eles deixaram de adorar a Deus. Paulo está enfatizando isso. Eu acho que tem que ficar claro o seguinte, que a posição da minha colega de debate hoje, ela é uma posição... é uma compreensão pessoal. Ok. Uma compreensão pessoal, tudo bem. Você compreende isso. Agora, quando eu peço o texto... Ah, não. Esse é o contexto. Tá bom. Me mostra o contexto. Não tem contexto. Porque você sabe que não tem contexto. Claro que eu sei que tem contexto. Então, me dá o contexto. Estou aqui. Posso ler Levítico 18? Estou esperando. Ok. Levítico capítulo 18. Relações sexuais proibidas. Não tenha relações com a sua mãe. Isso seria uma vergonha para o seu pai. E também para a sua mãe. Não tenha relações com qualquer outra mulher que pertença ao seu pai. Não tenha relações com a sua irmã, seja por parte de pai ou de mãe, ou somente por parte de pai. Ele começa com a lista de questões que são proibitivas. Não tenha relações com a sua neta. Isso seria uma vergonha. Não tenha relações com a sua tia. E por aí vai. Não tenha relações com a sua nora. Não tenha relações com a sua cunhada. Não tenha relações com a sua filha. Nenhum pai deverá entregar o filho ou a filha para servir o Deus Moloque. Aí entra na idolatria. Olha só. Tá falando da idolatria. Isso seria profanar o santo nome de Deus, o Senhor. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem. Depois da idolatria. Então o contexto me leva a entender que o texto está apontando para uma questão cultual. Ele sai de relações e entra no texto anterior a prática da idolatria e dos cultos pagãos falando especificamente de Moloque. Todo mundo que conhece o texto bíblico sabe que os mandamentos de Deus eles vão eles não estão tabulados por tema. Não estão tabulados por tema. Então o tempo todo é assim. O tempo todo. Qualquer qualquer perícope de qualquer texto de mandamentos de Deus eles vão sendo tabulados e o assunto vai sendo trocado. Não existe epígrafe. A epígrafe é uma criação nossa. A entrega dos meninos para o Moloque é uma questão de queimar o filho no fogo e tal e tudo mais. Na sequência ele volta a tratar de um assunto sexual. É só ler o texto. É a sua interpretação. Eu também respeito. Não, não, não. Não estou interpretando. É só ler o texto. Eu acabei de ler. Então lê o texto. Vou ler de novo. Pois não. O próximo texto. Nenhum pai deverá entregar o filho ou a filha para servir o Deus Moloque. Isso seria profanar o santo no nome de Deus o Senhor. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem. Pronto. Tá. Mas e aí? Aí onde está o Moloque aí agora? Mas acabou de ser citado o Moloque. Então, mas o texto anterior veja como não está credibilidade não tem credibilidade para ser o contexto que você está chamando. Vou te explicar por quê. Mesmo estando dentro do contexto não tem credibilidade. Vou te explicar por quê. Porque o texto o versículo anterior fala de um pai que entrega um filho para ser queimado no fogo. E o senhor acha que o filho era só levado lá a ser entregue? Tinha todo um ritual pagão antes da criança ser morta. Mas não tem ritual sexual entre o pai e o filho. Nunca teve. Tá. Quando entrega para Moloque. Mas havia rituais sexuais entre os sacerdotes e os que se ofereciam. Não a Moloque. É só estudar o deus Moloque. Sim. O deus Moloque ele recebia as crianças eram queimadas. O rito era esse. Não tinha ritual sexual. Para o Moloque não. Outros tem. Existem deusas por exemplo Ishtar e tantas outras que tem uma questão sexual. Mas não é o caso do deus Moloque. O próximo texto então nesse não tem nada sexual. Tem a questão de entregar o filho para ser queimado. No próximo texto ele não fala de filho a ser queimado. Não fala de Moloque e fala que um homem não pode deitar com outro homem. É só ler o texto. Mas ele está dentro de um contexto de ritual pagão. Não está dentro de um contexto ritual pagão. Romanos 1 e 21 Mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios mas são tolos. Em vez de adorarem ao deus imortal adoram ídolos. Que são eles. Que se parecem com seres humanos ou com pássaros ou com animais de quatro patas. Então o senhor dizer para mim que nesse contexto não existe idolatria o senhor está fora. É idolatria ele diz que existe. É idolatria. É idolatria. Não é contexto pagão. Mas é um contexto pagão porque Roma era uma cidade pagã. Deus é um deus de diversidades de pluralidade. Deus criou o homem e a mulher Deus criou dentre os homens e as mulheres seres com diversidade de orientação sexual. Deus criou o hétero Deus criou o gay Deus criou o bissexual lembrando abrindo um parêntese gigantesco para nem achar que a gente está promovendo a imoralidade que o fato de alguém ser bissexual não significa que ele pode ficar com duas pessoas ao mesmo tempo. ele vai ter que escolher uma das duas Então ele vai ter que parar de ser bi. Não, ele vai ter que escolher uma das duas pessoas para construir uma vida e uma família. Então, nesse momento ele parou de ser bi. Não, não para porque ele é bissexual então ele consegue ter relações tanto com o homem quanto com o homem. Então, ele vai ter que deixar de ser bi na conduta, certo? Por exemplo você se casou com a primeira mulher com quem você se apaixonou? Certamente que não então você escolheu alguém um dia então é normal entendeu? Então, mas a partir desse momento que ele escolheu ele escolheu alguém ele não é bígamo ele é morto É, de qualquer forma você vai ter que renunciar como ele mencionou aqui você vai ter que deixar de ser bi pelo menos na conduta você vai ter que deixar de ser bi, sabe? A partir do momento que você casa você tem que deixar de ser tudo só para aquela pessoa com quem você se casou Não vou dizer que você morreu que é muito radical Exato Eu vejo sinceridade na fala da Lana infelizmente a sinceridade não salva quem salva é Jesus Cristo na Bíblia Uma pessoa sincera e enganada está sinceramente enganada E o texto das escrituras é claro por demais A partir do momento que tem um apóstolo de Cristo ordenado por Cristo dizendo que aquilo não pode ser feito então Pastor desesperadamente buscando a tal cura gay e a tal libertação gay eu me casei com um homem eu tive dois filhos perdi o primeiro filho com aborto natural tive um segundo filho buscando desesperadamente essa cura ou essa tal libertação me submetendo a uma relação heterossexual por acreditar que me impor aquilo mudaria a minha natureza porque a minha natureza deveria ser heterossexual Então assim o que nós precisamos fazer e o que eu estou falando não é como uma pastora é como uma alma como uma alma que recebe ali na igreja todos os dias pessoas desesperadas Você acha honesto você dizer assim eu desesperadamente eu estou te entendendo como alma eu desesperadamente buscando uma cura gay me submeti a um casamento você foi obrigada a casar? Alguém pôs uma arma na sua cabeça? Alguém falou pra você assim vou concluir a pergunta alguém falou assim só tem um jeito de você se libertar é casando é tendo um relacionamento sexual é transando com um homem é gerando filho alguém te fala porque se alguém falou isso pra você esse cara estragou a tua vida ele é herege quem te obrigou a fazer isso? Eu mesma então é honesto da sua parte desculpa a sinceridade você disse assim eu fui submetido não, não você não foi submetido você quis às vezes você entendeu lá no começo da sua vida cristã você entendeu não, peraí então como eu passo um homem ou mulher na rua eu olho pra mulher e eu sou crente agora então eu não posso olhar pra mulher então beleza então eu vou lá casar com um cara porque eu acho então você depositou sua esperança no casamento eu não acho honesto se você falar assim eu fui submetida porque aí você é vítima o verdadeiro servo de Deus mesmo não concordando com os pressupostos que a Alana ensina ele respeita ele ama ele conversa ele dialoga e tá tudo bem no fim ou eu estou certo ou a Alana está certa a gente tá discordando num ponto essencial um dia a gente vai estar diante de Deus ou a compreensão que eu tenho está correta e aí a Alana vai se dar mal ou a compreensão da Alana tá correta eu vou me dar mal um dia a gente vai estar diante de Deus e aí a gente vai se dar mal e aí a gente vai se dar mal